A frente fria deu uma trégua em Curitiba e região amanhã mínima de 12 e a máxima chega a 24 graus no meio da tarde. Na quinta e na sexta a mínima bate os 13 graus. No Paraná as chances de chuva são baixas, o tempo continua estável e seco, o que ocasiona vários problemas respiratórios. A dica é beber bastante água para se hidratar, umedecer toalhas e deixá-las nos quartos e nos cômodos da casa. Em Maringá temperaturas elevadas, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Cascavel a máxima chega a 24 em pleno inverno. Em Palmas e União da Vitória mínima de 11 graus.